Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no canal do YouTube da disciplina de TCC. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje, fechando essa semana. Eu sou a professora Luzia Valentina Modo e junto com o professor Rafael Pereira Leitão somos os coordenadores das sessões de defesa de trabalho de conclusão de curso de ciências biológicas aqui da área de ciências ambientais. Eu convido a todos que estão nos acompanhando que registrem a presença no nosso chat colocando o nome de vocês, o número de matrícula, para que vocês possam então ter o direito a um certificado. Então é só entrar em contato com o colegiado de graduação, com o e-mail, solicitando então o certificado de participação nessa defesa. Então um conjunto de certificados dá direito aos alunos do curso de ciências biológicas a pleitear crédito na disciplina a acessir. Bom, hoje nós temos o nosso candidato com defesa de TCC, é o João Víctor Rodrigues Pessoa Carvalho. João Víctor foi orientado pela professora Maiara Batistucci Ogaki e coorientado pelo professor Luiz Henrique Rosa. Nós teremos como avaliadora a professora Vivian Nicolau Gonçalves, a quem eu já estendo os nossos agradecimentos por vocês terem contribuído pela transformação dos nossos alunos do curso de ciências biológicas. A professora Maiara não pôde participar da defesa hoje e está sendo representada pelo coorientador, o professor Luiz Rosa. Então muito obrigada a todos que estão nos assistindo, o João já está com uma torcida aqui organizada. Eu passo então a palavra agora para o João. Boa tarde, eu sou o João Víctor. Eu vou apresentar meu trabalho de curso, titulado Análise Filagenética Molecular Espécie de Gironel Bugara, Leotimiceia de Sasquimicota, o petista da Antártica a partir da região ITS do RDNA. A minha candidatura foi a doutora Maiara Batistucci Ogaki, coorientado pelo professor doutor Luiz Henrique Rosa. A Antártica é um continente com aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, localizado no extremo meridional do planeta Terra. Ele pode ser considerado tudo Antártico abaixo da latitude 60 graus, 33 minutos sul. Essa região pode ser dividida em três zonas biogeográficas, sendo que a primeira é a zona subantártica, que corresponde às ilhas isoladas no Oceano Antártico, nas altas atitudes do Oceano Antártico, que recebe influência climática principalmente dele. Logo, as variações climáticas nessas ilhas são menos, menos variações de temperatura, com isso, em grande parte do ano, possuem temperaturas positivas. A Antártica Marítima corresponde à costa oeste da Península Antártica, em associação aos arquipélagos Chetlin do Sul, Órcades do Sul e Sanduíche do Sul, além das ilhas do Arco de Escócia. Essa região também recebe influência do Oceano Antártico, porém, com menos força do que a região sul-antártica. Além disso, também possui a região continental, que corresponde ao grande maciço de terra, nós chamamos de Antártica, com vastos desertos. Voltando àquela figura anterior, ela mostra a diversidade de sítios liminalógicos no continente Antártico. Cada número representa um dos principais sítios estudados, cada um com características únicas. Um desses sítios são os lagos na Antártica Marítima, que são formados quando as geleiras recuam e a água que descongelou, ela fica nessas depressões no relevo. Então, formam lagos. Grande parte desses lagos são lagos rasos, porque, como falei, são lagos vindos de recuas de geleiras. Como, por exemplo, o Lago Norte, na Península Fields, mas também existem lagos únicos, como o Lago Croner, na Ilha Deception, que ele é formado por atividade vulcânica e ele está acima de uma planície de lava, inclusive com uma fumarola que libera calor para esse lago e essa conexão com o mar, como é dessa intrusão. Então, esse lago possui características geotérmicas e de diversidade microbiana muito únicas. Nesses lagos, os seres vivos precisam enfrentar algumas variáveis, como o congelamento e descongelamento da água, principalmente das partes mais altas da coluna d'água, baixa quantidade de matéria orgânica, intensidade luminosa variável, ou seja, a quantidade de radiação trivioleta que incide nessas águas depende da estação do ano, e uma baixa diversidade de organismos fotossintetizantes, de forma que nos lagos antárticos nós encontramos principalmente fitoplântina. Então, isso forma ecossistemas simples com teres alimentares truncados, criando gargalos evolutivos que impedem a colonização de grande parte dos seres. Com isso, os micro-organismos dominam os ambientes antárticos no geral até. Dentre esses micro-organismos, existem os fungos que chegam na Antártica por um evento chamado de nuvem de esporos, onde os propágulos são carreados por correntes aéreas e chegam no continente, ou nas ilhas associadas ao continente. Porém, devido a, como eu mesmo falei, o grande gargalo que as intempéries criam, nem todos esses organismos conseguem colonizar e crescer nesses ambientes. Mas, a diversidade de fungos, ela segue o gradiente de temperatura norte-sul, ou seja, quanto mais ao norte, se aquele apertei, então foi outro, quanto mais ao norte, maior a quantidade de, maior a diversidade devido à temperatura e o índice de estado trófico, que mede a qualidade físico-química da água para o crescimento microbiano. A posição boreal, a posição boreal das ilhas Chetland do Sul, favorece, então, favorece muito nessa grande diversidade, de forma que já foram encontrados filos de fungos, os filos ascomicota, basidimicota, murtirelamicota, mucromicota, quitridimicota e roselomicota. Nesses ambientes, os fungos possuem basicamente três papéis principais. A decomposição de matéria orgânica, endofíticos e parasitas. Como meta uma estratégia de defesa, de adaptação, grande parte desses fungos, eles não apresentam estrutura de reprodução sexuada, então, eles são anamórfos, ou seja, eles só se reproduzem pela compreensão de espólios assexuados. Quando comparado com os fungos tropicais, é possível observar três estratégias principais de adaptação. A primeira estratégia são os especialistas, que eles conseguem crescer muito bem em nichos menores, com adaptações em relação aos outros. os tolerantes, que crescem em nível subótimo, em condições extremas, mas o crescimento ótimo deles estão em condições mais amenas, e aqueles que conseguem se aclimatar de acordo com as condições. é importante frisar que, em relação à temperatura, os psicotolerantes, ou seja, aqueles que possuem esse padrão de crescimento em preemblentes frios, são mais predominantes do que os psicotrófilos, que possuem esse padrão de crescimento em relação à temperatura fria. No trabalho Diversity Ecology in Biperspecting of Couturable Fungi in Lakes Impacted by Anthropogenic Theories in Maritime Tática, a doutora Mayara Ogaki e colaboradores isolou dois prováveis fungos do gênero na Bulgária, que, se realmente forem na Bulgária, esse seria o primeiro registro do gênero na Antártica. Mas quem são os na Bulgária? Os na Bulgária são fungos do filo ascomicota, ou seja, eles possuem asco, que comporta os ascósporos, subfilo peso da micotina, classe da Otimicetes. Essa classe, eu não consigo falar uma característica morfológica que as definem, porque existe uma grande variedade de estruturas sexuais, por exemplo, esses três gêneros que eu mostrei, e sendo que nessa classe, grande parte das relações filogenéticas são definidas por caracteres moleculares. Então, além de gêneros com estruturas sexuais tão únicas, como esses gêneros, nós também possuímos leveduras, fungos lequenizados e fungos anamórficos, como eu te falei antes. Os elotiales, que pertence à ordem elotiales, e a família de latinos escassos. Essa família possui, além de vindo a bugária, possui o gênero clorocifra, asco corine, ombrófila, asco tremela, melco daniela, e xerombrófila, além de outros que eu não consegui encontrar fotos, devido a uma descrição mais antiga, mas que, de novo, essa família não possui uma característica morfológica que as une, mas, olhando as fotos, nós conseguimos ver que esse aspecto carnoso do apotésio poderia ser uma característica que as une, porém, esse aspecto pode ser observado em diferentes famílias dos oscomicotas, então, não necessariamente ser uma característica que é única dessa família. E, por fim, gênero neobogara que possui algumas espécies. Dentro dessas espécies, é possível citar a neobogara alba, neobogara preeminófila e neobogara pura, sendo que neobogara pura é a espécie tipo para o gênero. Um aspecto morfológico que une essas espécies de neobogara é o escípulo ectal interno que está representado pela essa linha preta, ele é formado por células cilíndricas justapostas, quase como um aspecto de parede mesmo, entre duas camadas gelatinosas, que é o escípulo ectal externo para fora e o escípulo medular para dentro, dando sempre cada aspecto carnoso para o apotesto dos funos. A distribuição desse gênero está apresentada nesse mapa, nós podemos perceber que existe um predomínio em regiões temperadas e polares e também em regiões alpinas, como, por exemplo, na África, na região do Kilimanjaro, nos Andes. como eu falei, a diversidade morfológica é um problema na hora de fazer uma taxonomia para os funos. Então, a taxonomia molecular está cada vez sendo mais usada e um dos marcadores genéticos para poder fazer análise a nível de espécie é o ITS. esse ITS está dentro do DNA ribossomal nuclear, sendo que esse bloco gênico do DNA ribossomal está na cromatina em repetições em TANEM, ou seja, são blocos gênicos iguais repetidos um ao lado do outro espaçados por espaçadores não transcritos. A região ITS mesmo compreende essa região o espaçador, os espaçadores entre as subunidades e a região 5.8S que está entre os dois espaçadores. Então, essa região possui em média de 700 a 900 pares de base e é sequenciado pelos farm ITS1 e ITS4 como representa pelo gráfico, pela imagem. Bom, mas por que são utilizados esses marcadores para a análise de espécie principalmente? Acontece que o ITS1 ITS2 possui uma rápida evolução, ou seja, eles são muito diferentes quando compara uma espécie para a outra devido a alta taxa de mutações, enquanto que a variabilidade interespecífica é baixa, principalmente para as comissetas que esse número é para as comissetas de 1,96%. Então, eles são muito variáveis quando comparados entre espécies diferentes, mas muito homogêneos quando analisados dentro da própria espécie. Com isso, os objetivos de principal do meu trabalho foi estabelecer por meio de análise filogenética computacional as distâncias evolutivas de dois isolados do gênero na vulgaria provenientes dos segmentos lacustres da Península Fields e da região argentártica. Especificamente, os objetivos foram reavaliar as sequências de nucleotides mais próximas das sequências de TS das espécies novas de na vulgaria por meio da ferramenta nucleotide blast, levantar informações genéticas moleculares e macromicromofológicas a respeito do gênero na vulgaria e seus relacionados, construir um banco de dados genéticos para leotimicetes a partir de sequências obtidas em depósitos de sequências e nucleotide online, alinhar as sequências do banco de dados construído e estabelecer as relações filogenéticas para a nova espécie por meio de inferência benesiana, massimadora semelhança e parcimônica. O material foi coletado durante a 34ª Operação Antártica Brasileira em 2016 em lagos na Península Fields, na Ilha Rei de Jorge, no Lago Norte, que é usado pelo LN e o Lago Central no LN. Como a gente pode ver, o Lago Norte recebe uma grande influência da geleira Collins, tanto em questão de escoamento de água quanto a lixiviação de nutrientes e o Lago Central possui uma grande influência das bases científicas próximas, como Bellenhausen da Rússia e Freio Escudeiro do Chile. Tanto que nesse lago, esse lago já foi mostrado uma contaminação por metais de origem antrópota. Então, na carinha dos lagos, esse é o Lago Norte e esse é o Lago Central. Os sedimentos foram coletados por meio de testemunhos do solo e cada testemunho foi seccionado em topo, meio e base com cada seção com 5 cm de altura e cada seção foi helicotada em triplicata com 1 grama de solo em cada alíquota. No trabalho de OH que é tchau 2020, foram isolados esses dois representantes, Nabogara SP1 e Nabogara SP2 e na análise de Blast, a Mayara, a OH ela percebeu que o top Blast foi Nabogara perinófila e Nabogara perinófila para os dois isolados com uma identidade de 97 e 98%. Com isso, a partir de agora a metodologia que eu acabei fazendo é separada em duas vertentes. A vertente in vitro foi para definir os perfis morfofisiológicos dos isolados e em sílico a partir do ITS já sequenciado. Eu comparei essa sequência no Blast para ver quais são as sequências já depositadas mais próximas dos isolados. Com isso, montei o banco de dados genético com sequências depositadas do Blast do NCBI que eu pesquisei na literatura e a partir do banco de dados as sequências foram alinhadas e no BHX foram feitas análises por máxima da desvelhança e por parcimônia e no BIST análise por inferência brindisiana. Essa foi uma pequena parte do banco de dados que eu montei foram todas 56 sequências e as sequências foram retiradas dos artigos de John St. Park de 2010 onde ele descreve a nebulgária alba e de um terreno de 2019 onde foi descrito a nebulgária coningiana. no MEGAX as análises de máxima de verissimilhança e parcimônia seguiram esses parâmetros que estão nas imagens sendo que para a máxima de verissimilhança foi utilizado o modelo de substituição GTR mais distribuição gama conceitos e variantes nesse modelo foi definido o próprio MEGA a partir do alinhamento que eu coloco no programa ele fala qual que é o melhor alinhamento então GTR mais G mais I foi escolhido como modelo de substituição e na parcimônia o modelo de Tamoranei com transições transições foi escolhido o próprio programa no fato para as análises do BIST ou seja análise por inferência brasileira o modelo de substituição escolhido foi o HKI com o modelo de especiação o YULI calibrado que é mais recente do que o próprio YULI e para o cálculo das cadeias de Markov o primeiro de cadeia foi colocado para 10 milhões de estados e esse número foi eu cheguei nesse número por tentativa e erro com 1 milhão de estados deu uma baixa qualidade mas com 10 milhões a qualidade da análise foi muito boa e essa qualidade foi analisada pelo Tracer que utilizando os operadores Prior que é uma coisa que é que o operador os parâmetros principais para a própria inferência belisiana e o operador YULI Buffrate analisando o ES que é o tamanho estimado da amostra se ele for maior que 200 quer dizer que sua análise ela possui uma boa quantidade então deu 8 mil para o Prior e 8 mil também para o YULI Buffrate além disso o gráfico de traço ele tem que ter uma morfologia que eles chamam no próprio livro do Beast de lagarto peludo essa morfologia mais homogênea mostrando que a minha análise tem uma boa qualidade estatística os resultados da morfofisiologia estão nesses dois tabelas mas para facilitar a visualização eu criei eu formei esse gráfico onde aonde ao traçar o limiar de 20 graus é possível perceber que os isolados possuem uma temperatura máxima de crescimento abaixo de 20 graus com isso em relação a temperatura eles são considerados psicofílicos ou seja adaptados ao frio a micromofologia só foi desse que para o FMGCB 2844 porque 2812 não esporulou nas condições do experimento então com esse isolado análises futuras devem ser feitas e o valor que deve ser elevado mais junto nesse caso é o tamanho do clamidósporo que pelo número consegue ver que esse esporo ele é bem redondo a 25 graus porém a 15 graus não cresceu ou seja ele não esporulou a 15 graus como eu falei eu também reavaliei o blast dos dois isolados e nesse caso diferentemente do que aconteceu no trabalho da Mayara o top blast foi com a Nambulgária conigiana e não com a Nambulgária preeminófila mas isso tem um motivo porque Nambulgária conigiana foi incluída no Jim Bank em 2019 enquanto a análise da Mayara foi feita em 2018 e 2017 então houve uma maturização do Jim Bank e isso mudou o top blast dos dois isolados como possível ver a identidade dos dois ou seja o quão parecido essas duas sequências são ela está ela indica que podem ser espécies diferentes porque a variação é específica para as comissetas é 1,96% e aí para Nambulgária conigiana e comparando com 12,812 foi 97,258 e com 12,84 foi 96,74 a partir desses dados do blast eu fui atrás da descrição das Nambulgárias e comparando morfologicamente os esporos é possível ver que existe uma diferença nos caracteres no formato e tamanho tanto que esses mesmos caracteres foram utilizados para diferenciar a alba de conigiana durante o trabalho de descrição de conigiana então Nambulgária possui um esporo oval ácido globoso enquanto conigiana clavado é l'episódio enquanto Nambulgária ele é esférico ele é bonitinho esférico porém como o meio e a temperatura são diferentes não é possível utilizar esses resultados como 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 fundamento para poder falar um processo de especiação porque precisaria precisaria que o ambiente que eles crescerem cresceram fossem iguais fossem homogêneos então infelizmente nesse resultado por enquanto não é possível dar um resultado morfológico para processo de especiação agora comparando as filogenias moleculares dando um zoom no na região de interesse mucopsidolusitânicos que pertence ao filho mucromicota foi a sequência que enraizou minha árvore então foi esperado ele é o grupo externo mais externo de todas as sequências utilizadas enquanto o geronel bulgaria foi agrupado como um grupo monofilético com 100 de suporte de bootstrap que é o valor máximo para essa nombra de parcimônia na análise de máxima verossimilhança de novo mucopsidolusitânicos foi quem enraizou a árvore e na bulgaria foi agrupada como monofilético dessa vez com 99 de suporte bootstrap e na árvore de por inferência beresiana mucopsidolusitânicos também foi quem enraizou a árvore então essas árvores possuem um grau de congruência em relação aos grupos externos com nebulgaria também recuperada como um grupo monofilético com probabilidade posterior de 1 que é o valor máximo para a inferência desiônia comparando as três topologias obtidas é possível ver que nebulgaria premunófila e nebulgaria corinjiana formam um grupo com valores altos de suporte e nebulgaria SP e o FGCB 2844 é o grupo irmão de nebulgaria deciclado das nebulgarias tanto por o suporte máximo de semelhança suporte da parcimônia e suporte de inferência desiana no caso de inferência desiana o FGCB 12812 agrupou com 12844 como um único grupo e eles o grupo irmão do outro claro porém uma vez que no outro modelo estatístico nebulgaria 12812 na verdade foi ocupada longe inclusive de 12844 e em parcimônia foi ocupada também fora não um único grupo mas com suporte do CP baixo as relações filogenéticas para nebulgaria ESP o FGCB 12812 não puderam ser bem descritas diferentemente com 12844 então no caso dela outros marcadores precisam ser usados para realmente definir quais são as relações além disso uma coisa importante que a análise mostrou realmente ITS não não um bom marcador para fazer análises além do nível de gênero inclusive de família pela própria evolução rápida do marcador com isso a nossa sumiu assim aqui com uma 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 um suporte de 34 na máxima de uma semelhança com o restante da família 23 e a criameta 9 porém esse grupo que seria o grupo irmão é cadófora molisa briloglossio e hidrocina não são gelatina de escasse ao contrário de gelatina porínio bróflico e clorocifra então houve incongruência em níveis de relação mais níveis eráclicos maiores do que gênero que eu já esperado uma análise com uma árvore de 500 sequências de ITS para para a tímis formou uma comparando foram parecidos os resultados as congruências deles foram as congruências que eu tive nesse trabalho então com isso é preciso concluir que os isolados foram confirmados com pertencentes ao gênero na bulgária relativamente escasse ou seja o trabalho de H que é tchau 2020 realmente pode ser entendido com o primeiro registro desses gêneros da Antártica na bulgária SP2 o F1GCB 2844 é irmão do clado na bulgária primófila e na bulgária com indiana e que molecularmente os dois isolados se mostram com potenciais espécies novas porém estudos filogenéticos morfológicos precisam ser feitos para reforçar esses resultados além de estudos adicionais de tracostomia molecular com potenciais espécies novas que podem ser descobertas no futuro e outros regiões marcadores para realmente definir as relações filogenéticas dentro do gênero então gostaria de agradecer a todos pela atenção e aos órgãos de fomento e aqui os órgãos que permitem a pesquisa antártica além disso também agradecer o apoio de todos da minha família e dos meus amigos eu não tenho foto então eu não posso não consigo mostrar mas algumas fotos que eu encontrei a foto com o pessoal do laboratório também agradecer muito a eles por esses dois anos que eu tive no laboratório e a toma de calor do segundo semestre de 2016 grande parte dos meus amigos atuais vieram desse grupo então muito obrigado pela atenção muito obrigada João pela sua belíssima apresentação muito bonito né um trabalho muito grande né muito trabalho né foram uns dois anos de certamente um fruto de dois anos de trabalho no laboratório né muito obrigada e agora eu passo a palavra então para a Vivian para que ela possa então dar prosseguimento com a arduição Vivian você nos ouve bem é bom estão me ouvindo agora sim desculpa gente pequeno problema aqui com a internet bom boa tarde a todo mundo boa tarde João obrigada pelo convite obrigada Luiz Maiara espero contribuir aí um pouquinho né para para fechar aí para arrematar o seu TCC e também no seu conhecimento e para futuramente quem sabe para uma continuação na carreira acadêmica né se for o caso bom então vamos lá para a gente não não se alongar o seu TCC parabéns pela apresentação bem bem didática né já respondeu inclusive algumas perguntas que eu tinha aqui vou passando aqui pelo que eu escrevi de correções pequenas correções e sugestões do documento que você me passou do seu TCC vou falar aqui o que eu julgar mais importante e te envio esse documento com né com as minhas sugestões o seu resumo não tem nada a falar eu achei que você foi bem fiel a toda a sua escrita tá eu não tenho nenhuma uma correção nem sugestão no seu abstract tem só uma frase aqui no meio do seu resumo que está em português eu assinalei ela aqui tá e vou passar para você indo lá para a sua introdução aquela figura onde você coloca né o mapa e você até mostra na sua apresentação você comenta aqui na página 11 sobre a cordilheira transantártica então só tomar cuidado que às vezes você coloca algumas coisas no seu texto né em relação a figura 1 e ela não tem nada falando na legenda aqui né você mostra os sítios limnológicos se não me engano então só chamando atenção às vezes você consegue ficar mais didático né acrescentar essa informação aqui na sua figura aí tá bem escrita a sua introdução eu achei pequenos né pequenos errinhos que estão aqui então vou passar mais rapidamente aí isso é uma sugestão não sei se você vai concordar lá na página 15 da sua introdução você já entrando nessa parte de diversidade de fungos que são encontrados na Antártica você comenta sobre os filos você tá me acompanhando sabe onde eu tô falando sim sei aí você cita né ascomicota basíde mortierelo micota e aí eu achei bacana né o seu trabalho que a gente sempre aprende né e eu aprendi lendo um pouquinho do que você fez e aí você coloca aqui roselomicota o gênero né o bulgaria que você estudou ele foi identificado isolado pela primeira vez na Antártica certo vê se eu entendi corretamente esse filo também foi a primeira vez que ele foi encontrado na Antártica no caso na bulgaria é a primeira descrição dele na Antártica agora né ele já é anterior já foi que tá no Ártico e tal no caso de roselomicota o que eu fiz foi análise principalmente do livro do Luiz né que ele traz aquele livro com várias com palé esse aqui é esse mesmo o Fungo Fantástico que ele ele traz o resumo né da presença dos fungos na Antártica e eu na parte de fungos é fungos dessa região da Antártica Marítima eu fui comparar quais fungos eu acho lá aí eu fui colocando né assim corta Basítio tanto que a própria referência é o livro do Luiz o livro do artigo novo do Luiz então assim eu não vou te saber falar se é a primeira descrição do Roselomicota é porque eu fiz um trabalho de de busca mesmo da diversidade pelo que eu entendi né vendo aqui no capítulo eu fui buscar lá sua referência né que me chamou atenção achei interessante e aí é essa essa nomenclatura né esses estudos mais recentes principalmente com metagenômica com fungos muitas das vezes que a gente não consegue cultivar que a gente chama de não cultiváveis ele é bem recente tanto é que a citação aqui é de 2018 né até então acho que os filos mais comumente estudados citados é que já haviam sido isolados lá na Antártica então assim eu só falaria que eu vou chamar mais atenção na sua introdução porque como é um trabalho que tem muita informação bacana sobre essa parte taxonômica eu acho que vale a pena você acrescentar aqui nessa nesse nesse seu parágrafo que isso é algo bem mais recente esse Roselomicota você colocou ele aqui no meio dos outros porque ele é o filo referente aos dois isolados que você está estudando no trabalho mas ele está dentro de outros filos né de outros mais outros 17 de uma referência na verdade a referência original ela é de 2018 2018 Pederso não sei enfim mas só chamando atenção para isso que eu acho que é legal você comentar aqui dessa questão que é bem mais recente essa sugestão de bem mais filos e que é muito em função do trabalho de sequências né de metagenômica de fungos que não são cultiváveis então acho legal eu entendi que as espécies que foram descritas elas são cultiváveis e são de outras regiões certo mas aí eu acho legal você só complementar isso aqui na sua nessa parte da sua introdução né porque tem muita informação bacana e eu acho que que fica mais didático né eu acredito que o TCC ele fique disponível né como material para consulta então é bacana então isso é uma sugestão que eu tenho para você deixa eu continuando aqui para não me perder e aí uma sugestão bem geral zona eu vou pegar aqui um exemplo se você for lá na página 16 no parágrafo na linha mais ou menos 15 16 assim originalmente Erickson 2005 classificou os lealti homicetes e você fala aqui várias coisas eu consigo entender mas é uma são várias aqui orações que você coloca juntas então uma sugestão minha para você eu vi isso em outros pontos do texto eu sugiro aqui de uma maneira mais específica você vai ver que você divida períodos né coloque mesmo um ponto final se você ler essa frase aqui inteira você vai ver que você custa ler ela toda então seria uma dica minha aí para trabalhos seus no futuro para dividir né quando a gente coloca às vezes muita informação fica um pouco confuso para quem está lendo acho que eu tinha para falar aqui duas dúvidas lá na página 17 duas coisinhas você coloca que lá no início da página 17 que existem algumas espécies você coloca assim lá no início enquanto os restantes são mono específicos mono específicos é tipo um gênero que só tem uma espécie seriam tipo singletons seria isso isso mesmo são gêneros com apenas uma espécie tá entendi e logo algumas linhas na linha 15 nessa mesma página você coloca assim que sing sing 2011 reportaram a presença da espécie que hoje é chamada de neobulgária conigiona em buracos de crioconito curiosidade o que é isso não pesquisei não eu consegui consegui entender falar de jeito aqui assim nessas regiões do Ártico existem buracos mesmo na rocha que nesses buracos há o acúmulo de água esses crioconitos são esses buracos tanto no gelo quanto na rocha com a presença de água e nesses locais há o crescimento de fungos no caso desse caso da sinobulgária conigiana entendi certo então sugestão também colocar assim quando é uma terminologia que uma coisa que não é muito peculiar nem da nossa área então colocar o que é que significa no seu texto bom bacana o que eu tinha para falar da introdução é só isso nos seus objetivos o primeiro seu primeiro objetivo específico você coloca lá avaliar a sequência de nucleotídeo das espécies novas de neobulgária quando você escreve isso aqui você está querendo dizer que você acha que elas têm os seus dois isolados do FMGCB eles têm potenciais são potenciais espécies novas é isso? você quer dizer? sim eles têm potenciais para ser espécies novas só que eu não consigo fechar com espécies novas ainda não é isso então eu assim sugeriria eu não sei talvez no resumo e na sua introdução eu acho que isso não fica claro porque isso é um ponto importante é uma justificativa interessante para o seu trabalho do porquê que vocês escolheram essas espécies esses isolados foram a primeira vez que foram isolados o gênero foi isolado na Antártica e existe esse potencial e você não você não explora isso no seu TCC essa informação ela é jogada aqui no objetivo e ela aparece de novo só lá na sua conclusão isso isso é você vender seu peixe acho que eu até comentei isso na sua apresentação do laboratório então eu sugeriria você explorar isso assim isso é o seio porque eu acho que isso é é uma informação pertinente e importante para a sua justificativa eu imagino que a questão da pandemia tem atrapalhado os seus planos talvez os seus experimentos o que vocês pensaram idealizaram no início do projeto foi realmente isso aqui ou teve que muita coisa ser alterada ou você não conseguiu fazer em função da pandemia então inicialmente mesmo de início esse não seria muito para o TCC o TCC seria voltado para a área de revicidas e coisas porém com a pandemia né eu e a Mariana a gente pensou no plano B caso não desse para para voltar às atividades normais e mais ou menos no meio do ano passado a gente falou é não vai dar mesmo vamos tentar fazer aquele projeto de descrição que a gente estava falando e tal tanto que todos esses dados morfológicos né que eles são eles têm falta eles faltam diversos dados para complementar eles não não pode ser feito porque eles já tinham sido feitos antes pela própria Mariana só que esses dados não tinham sido publicados então ela passou esses dados para poder usar para poder discutir em cima deles as relações morfologia dos isolados e a própria o próprio secricionamento também foi feito antes tanto que eu consegui eu fiz esse trabalho no meio da pandemia porque ele era um trabalho que dava para ser feito só pelo computador né só analisando os resultados morfológicos e fazendo as análises filogenéticas entendi eu imaginei não imaginei que isso é algo tão diferente assim mas é lógico eu imaginei que obviamente o trabalho foi influenciado aí por tudo que aconteceu né acredito que o Luiz tenha ficado por um lado feliz porque você acabou indo realizando o trabalho e colocando fazendo toda essa pesquisa bibliográfica em relação à parte morfológica e acho que isso deve ter sido até um pouco nostálgico para o Luiz que fez o mestrado a parte de descrição de espécies com corpo de frutificação e etc e há muito eu não me lembro em toda a minha trajetória no laboratório nunca me lembro de ter visto nenhum trabalho que chegasse nem perto de tudo isso que você abordou né você não conseguiu realizar novos experimentos mas você abordou de uma maneira muito bacana então acredito que para o Luiz tenha sido até um pouco nostálgico depois ele comenta isso aí se ele quiser e aí você já respondeu assim mais ou menos o que eu tinha para perguntar uma dúvida aqui aí em relação à sua metodologia quando você explica o que foi feito dos experimentos em relação à macro e microfisiologia dos isolados você já vem colocando na sua metodologia os resultados você optou por fazer assim porque esses resultados foram obtidos pela Mayara apesar de eles não terem sido publicados aí você já colocou eles lá na sua metodologia e isso foi isso mesmo eu estava muito em dúvida se nos resultados eu falo só o que eu fiz ou eu posso usar também os dados de outros no caso sempre da Mayara então eu optei por já jogar na metodologia o que eu já sabia sobre os isolados nessa parte morfológica depois tanto que os resultados eles já são de comparação dos resultados que a Mayara passou com a análise das outras nambugárias entendi entendi é coerente né mas eles não foram usados por exemplo nos artigos certo dela não não foram no artigo dela desse 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 registro né no caso realmente foi só o registro ela encontrou lá e as análises são mais análises ecossistêmicas mesmo ela não chegou a fazer nenhuma descrição da morfologia dos isolados tá aí aqui na verdade não é uma sugestão nesse nesse tópico 3.2 da sua metodologia quando você já né apresenta um pouquinho então desses resultados você comenta aí na linha 19 todas as colônias observadas se apresentavam em colores aí você coloca lá figura 4 é eu tiraria a palavra em colores eu entendo que o branco é ausência de cores mas na sua própria tabela 2 você coloca que a coloração do micélio é branco então eu acho muito estranho você falar que elas são em colores eu não sei se você viu isso em algum lugar mas eu acho que você tem que usar aquelas brancas no caso o certo seria em colores mesmo foi uma questão que eu estava discutindo com a Mayara foi essa semana eu estava apresentando para ela o que eu ia falar e aí ela me explicou realmente essa coisa de coloração do micélio que no caso branco não é uma coloração catalogada o certo seria falar em color então no caso a tabela está errada mesmo tanto que na apresentação eu corrigi isso elas estão em colores entendi então padroniza eu não sabia então padronizar conforme a tabela nas suas fotos isso não é um artigo mas é um documento científico então é sempre interessante na legenda das fotos na legenda da figura de foto de placa você sempre falar se é o frente se é a frente ou o verso da da placa de pé ok e nessa legenda mesmo aqui da número 4 falar também a temperatura as figuras eu sempre falo isso acredito que ele tenha falado com você figuras e tabelas tem que ser sempre auto-explicativas então é interessante que tem essa informação além de estar no texto também na legenda da sua figura na sua tabela 3 quando você coloca essas características micromorfológicas aí tem lá 3 a 3 vezes 3 a 4 célula terminal a 15 graus isso é o tamanho dessa célula terminal? sim é a proporção da da célula é 3 por 3 a 4 não é o tamanho é é o tamanho é o tamanho porque está aqui célula terminal entre parênteses micrômetro é uma unidade de tamanho certo? é o tamanho aí eu não sei assim eu não sei quantas medidas vocês fizeram mas a gente costuma sempre colocar também seguindo aí essa né pensando talvez numa não sei uma possível publicação desses dados no futuro a gente sempre usa desvio padrão aqui aí você colocou de 3 a 3 3 a 4 mas aí você não colocou desvio padrão não sei sempre mede algumas né 10, 15, 20 vezes células diferentes esforos diferentes sempre coloca o desvio padrão aí eu não sei como foi feito esses experimentos mas se possível seria interessante é tá então vamos lá para os seus resultados aí lá nos seus resultados na página 25 você comenta né sobre a comparação morfofisiológica dos dois isolados e aí eu discordo de você em um ponto que você coloca aqui que ambos os micro organismos são psicofílicos é eu até fui lá nesse artigo que você cita Hassan et al 2016 e é pelo assim essa questão conceitual né de psicofílicos psicotróficos psicotolerantes ela na literatura a gente às vezes acha ali algumas divergências mas eu acredito que é a minha conclusão sobre isso é que o consenso em relação a psicofílicos é que eles crescem em temperaturas até 20 graus a temperatura ótima de crescimento deles pode até variar mas a temperatura máxima de crescimento de psicofílicos seria 20 graus e quando você vai lá na sua tabelinha do crescimento voltando um pouco aqui mais para trás o seu isolado é cadê a tabela 2 o isolado 12.844 ele cresce a 25 então se a gente for olhar essa questão de conceitual né o artigo ele cita algumas referências esse artigo que vocês solicitam várias referências ele entra numa discussão entre psicofílicos obrigatórios e psicofílicos facultativos mais ou menos uma relação semelhante quando a gente pensa na questão de uso de oxigênio e tal mas eu eu discordaria eu falaria que o seu 12.812 ele é sim um psicofílico mas o seu 12.844 ele é um psicotolerante porque ele cresce a 25 e se você olhar na sua tabela 2 você vê que ele cresce aqui a 5 ele cresce a 22 e tudo mas na hora que aumenta aqui a temperatura de 20 ele cresce muito mais eu acho que é mais um indício de que ele é um psicotolerante o ótimo de crescimento dele é 20 e tem artigos que falam que o ótimo de crescimento de fungos psicofílicos seria 10 seria temperaturas até mais baixas às vezes se acha temperaturas de 15 entre 15 e 20 ali o máximo enfim eu discordo de você eu falaria que eles não são ambos psicofílicos eu não sei o que você pensa disso você quer argumentar não é é uma coisa que eu realmente eu estava pensando também eu me apeguei muito ao a faixa ao conceito cresce a 20 crescimento ótimo entre 20 graus é psicofílico então eu eu considerei psicofílico mas realmente é eu estava com essa com essa essa coisa pensando mas será mesmo ele cresce bem a temperaturas próximas de 20 graus então não faz um sentido assim que você falou volta lá no artigo que você citou e lê eu coloquei eu copiei colei aqui né algumas informações mas volta lá no artigo pra você é né e pensa direitinho sobre porque realmente tem a questão do crescimento ótimo mas tem a questão a questão do a temperatura máxima de crescimento e aí você acaba é eu acabo pensando que é um pouco diferente do que você escreveu bom aí a gente entrando aqui na parte de da sua dos seus resultados de biologia molecular por que que na sua apresentação você apresentou umas figuras umas coisas super diferentes você apresentou né assim uma uma forma diferente das árvores filogenéticas aquelas em espirais você apresentou um teste que você fez pra validar não sei se é a inferência baesiana agora eu já não tô lembrando você coloca isso na sua apresentação mas aqui no seu TCC você não colocou algumas coisas por que tamanho do TCC não no caso da 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 forma da árvore foi porque na própria na apresentação ficaria muito confuso aquela aquela forma tradicional de cladograma né que é que no arquivo tá como como ele mas pra facilitar a própria a própria estética do slide né eu coloquei eu escolhi o modo radial e o circular pra ficar mais fácil de colocar no slide tanto que as árvores não são as mesmas o que muda é só o formato dela então nesse caso foi só foi só pra ajudar na visualização do Dante e apresentação no caso do tracer aí foi só uma escolha mesmo eu até falo né que foi o do tracer mas é é que no caso não sei eu acho que pra apresentação eu senti uma necessidade de mostrar que elas realmente foram foram qual é é elas são a qualidade é boa então foi só foi a minha escolha minha de não ter colocado a figura da qualidade né no TCC é ok é na sua tabela 6 na página 27 João você mostra aqui as as linhagens e o código de acesso no Jim Bank do seu banco de dados né das espécies isoladas as sequências que foram utilizadas para alinhamento e depois avaliação da filogenia você coloca que foi modificado aqui desses dois artigos sim você essa modificação tipo você acrescentou algumas sequências a partir de um momento que você fez um blast atual ou você ou você não porque você mostra lá que você fez um blast atual certo sim aí tem outras sequências que você acrescentou que não estavam no artigo e você usou na sua análise ou não nesse caso uma sequência foi adicionada que foi a sequência de MUCOR que escolheu ela para para grupo externo além disso também a modificação foi também para retirar algumas sequências porque os dois artigos eles usam o DNA e vou somar o complexo eles usam tanto a porção do 18S e do 18S no meu caso eu usei só a ITS algumas sequências estavam muito grandes porque acaba que quase tudo então elas estavam dando alguns problemas durante o alinhamento então acho melhor tirar as sequências muito grandes que é mais de quatro no par de base eu resolvi tirar porque estava dando conflito e no caso essa seria a modificação é só porque os marcadores foram diferentes então eu senti necessidade de tirar alguns sim entendi mas se você eu não vou eu não fiz um blast das suas sequências fazendo assim por agora você aparecia muita sequência que não estava no artigo já muita coisa depositada e obviamente material que já foi publicado era muito diferente esse resultado quando você faz um blast atual o blast eu fiz mais para analisar as nabugárias mais próximas no caso a partir a partir das nabugárias mais próximas que foi a alba e a corindiana eu fui atrás dessa descrição e na descrição das duas eles também fizeram também fizeram análises moleculares então nesses artigos eu encontrei quais eles utilizaram para fazer as análises moleculares então essas sequências que eu usei estão nos artigos do blast foi para achar quais são as mais próximas que é no caso alba e corindiana entendi entendi você não quis acrescentar coisas que apareceriam fora as mais próximas porque aparece sempre muita coisa no blast aparece e no caso aqui apareceu muito isolado não mitificado e aí não seria não foi identificado então uma validação filogenética muito boa não diz nada sim com certeza não tá ok aí você usou lá os três metodologias não sei como fala parcimônio máxima verossimilhança e a inferência baesiana para fazer as suas filogenias o que que vocês consideraram como um valor de por exemplo para parcimônio máxima verossimilhança um valor de bootstrap que seria confiável assim você usou um parâmetro você pegou isso de algum artigo um corte de bootstrap que seria interessante sim acima de 90 já é um valor considerado mas se for acima de 94 é um valor muito alto então um valor que representa muito bem a relação mas de 88 a 93 é um valor alto para mediano de 94 para cima é um valor alto então valores de 88 e 100 são valores que devem ser considerados para a relação filogenética entendi e qual seria o corte para a inferência belisiana que aí é de 0 a 1 sim então é um valor até um pouco próximo seria de 0,94 também é de 0,90 a 0,94 é um valor moderado de 0,94 para cima é um valor alto de probabilidade posterior entendi bacana aí já vindo aqui já acho que não sei se é no finalzinho aqui dos seus resultados na página 30 aí você comenta aqui da sua figura 7 e você fala que alguns números de bootstrap é a figura 7 é a figura que tem as três topologias certo das árvores A, B e C Achei sim e aí a primeira letra A é a máxima verossimilhança a letra B é a parcimônia a letra C é a inferência belisiana e que você cita alguns números eu fiquei perdida porque eu não encontrei esses números na sua figura eu marquei aqui certinho é você fala que é tipo na linha 26 o valor de bootstrap de 22 aqui você está se referindo a árvore da letra B que é a árvore de parcimônia aí você coloca um bootstrap de 22% quando eu venho aqui na sua figura na letra B não tem esse bootstrap de 22% onde é que você tirou esse número? Ah, tá é que nesse caso é ah, não é é o o valor do clado acorina morófila clorocifla cadófora molisa e viriloglossum a figura então é porque é porque dentro desse clado eles formaram uma dicotomia um clado com um clado com três gêneros e outros três gêneros e essa relação é de 22% porém está na árvore de na árvore completa de parcimônia não não nesse não nessa nessa topologia essa topologia eu quis focar nessas três topologias comparadas eu quis focar mais na relação de Nabugária com o restante da árvore tanto que é eu acho para ter ficado um pouco um pouco ambíguo né não na verdade está errado você está falando de uma figura mas você está mostrando um dado no seu texto que não está na figura que você está falando então aí você teria que corrigir ou você coloca essa árvore que você está falando que o bootstrap é de 22% aqui mais para frente você coloca um bootstrap de 16% porque a figura está me mostrando outros valores e no seu texto você está me falando outra coisa vai que você tem que ou você coloca essa figura ou você muda aqui no seu texto correto? entendeu o que eu estou falando? não entendi é porque eu não estou vendo esses números aqui e isso aconteceu também na sua legenda aí na figura 7 você coloca aqui entre parênteses que você vem falando né assim os valores de suporte de cada uma dessas três topologias eu acho que aqui é a cereja do bolo do seu trabalho essa análise filogenética né ela ficou muito bacana então eu acho que isso aqui você tem que rever porque eu não sei se você fez provavelmente muitas análises eu acredito né uma coisa talvez até de tentativa e erro então eu não sei se nessa nessa nesse caminho as coisas acabaram ficando confusas aqui mas aí você cita nessa legenda da figura número 7 você novamente cita aqui valores de bootstrap você coloca intervalos sendo que na sua figura né de novo nas figuras A, B e C eu tenho valores determinados então eu tenho aqui igual você falou aqui na figura você chamou atenção para a filogenia né das espécies aqui de neobulgária em relação a esses outros gêneros aqui são gêneros né o A, O, C, A são gêneros né aqui eu tenho valores específicos né então na letra A eu tenho bootstrap de 23 aqui né formando né todos os neobulgárias formando um grupo irmão com as com os demais gêneros então o bootstrap aqui é 23 então você cita aqui alguns valores que você põe uma faixa sendo que aqui eu tenho exatamente o valor eu não sei se a informação que estava lá no meio da sua figura quando ela estava completa ou se foi uma outra figura eu vou pedir para você rever isso com cuidado porque aqui acho que é a cereja do bolo do seu do seu do seu PCC tá e realmente em todos aqui eu marquei aí você revise que eu achei uma certa diferença com o que eu estou vendo de figura e com o que você colocou aqui nos seus resultados tá bom Vívia Oi Vívia desculpa a interrupção mas eu vou te pedir se você puder finalizar sua arguição em dois minutos tá bom vamos sim estou falando demais né é bom na sua discussão você comenta da contaminação no seu texto aqui tá na página 33 você não cita a contaminação na sua apresentação você comentou você já me respondeu então só acrescentar aqui também é você fala aqui que faltam dados morfológicos para fins comparativos João eu entendo que faltam sim em relação ao que tem na literatura né você apresentou dados que o autor não falou nem a temperatura que a colônia né foi descrita mas eu acho interessante também você não faltam somente é o que você falou na sua apresentação não faltam somente dados morfológicos do que tá na literatura mas também outros experimentos que você poderia fazer certo aí assim achei a sua conclusão a sua discussão sucinta e na sua conclusão eu achei que de novo faltou você responder assim você nem se diferia algumas coisas por exemplo essa questão da abordagem de possível espécie nova né de não poder afirmar tudo bem eu concordo né faltam mais dados mais experimentos mas essa questão em relação a serem espécies diferentes ou não os seus dois isolados o FMGCB né talvez na sua discussão tratar quais outras regiões né do DNA poderiam ser utilizadas pra descrição realmente pra chegar em nível de espécie tá quais outros experimentos da parte de micro e macromorfologia poderiam ser realizados então eu achei assim que faltou você realmente discutir concluir coisas que mesmo faltando alguns experimentos você poderia ter discutido e concluído tá aqui um pouco mais detalhado as minhas perguntinhas eu vou passar pra você mas no geral eu gostei muito achei bem bacana eu acho que você conseguiu abordar de uma maneira bem detalhada né considerando o que você tinha em mãos né o que você tinha pra trabalhar nesse momento bem peculiar então eu queria te parabenizar tanto pela escrita quanto pela sua apresentação parabéns Luiz parabéns Maiara que não tá aqui é um trabalho bem bacana eu acho que vocês tiraram leite de pedra quase então parabéns espero ter contribuído aí um pouquinho pra finalização do seu trabalho muito obrigada Vivian eu lamento que a gente não possa ficar mais tempo né essa discussão ampla né só é um indicativo de que o assunto é muito interessante e é sempre muito bom ter um olhar de fora porque o olhar de fora ele geralmente valoriza ainda mais o trabalho né então o grupo só tem a ganhar né e o que você disse de tirar leite de pedra realmente né eu acho que nós estamos numa fase onde o trabalho experimental ele está muito dificultado pelas circunstâncias né e a gente precisa se reinventar né e trabalhos como esse eles são tão importantes quanto o trabalho laboratorial porque não adianta você ter um conjunto de dados né se você não tiver condições de fazer explorar ao máximo né tirar o leite de pedra essa aqui é a coisa mais bacana porque isso daí você entrega na literatura informações que são muito valiosas né e que inclusive continuam dando ainda mais respaldo ao trabalho experimental de coletas anteriores né então agradeço muito a sua participação e espero contar com você em outras bancas aqui do 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 nossa disciplina é dando continuidade então a defesa do do João eu passo a palavra então para o Luiz para um breve pronunciamento Luiz fique à vontade é parabenizar o João agradecer a Vila né de participar Luiz por moderar a defesa do TCC realmente a pandemia atrapalhou bastante né porque foi nós estamos completando um ano né sem atividades mais concretas práticas então a ideia era o João avançar também numa taxonomia que a gente chama de polifásica né que ele iria ver detalhes da morfologia do organismo e tal mas ele e Maiara fizeram um grande trabalho né o mérito o mérito tá mais para os dois né eu contribuí com ideias e algumas críticas sugestões né no final ajudei um pouco mais o João a lapidar o TCC a redação e e faltou isso mas assim aquém do que a gente poderia resolver né então tá de parabéns a Bíblia colocou vários pontos bem interessantes que eu acho que a gente tem que corrigir né a questão da coloração lá a gente tem cor né se a colônia é branca é branco e na verdade até faltou eu ter olhado isso com o João e com a Maiara porque a gente tem um código de cores a gente tem um livro né eu até brinco que o livro custou mil reais né caríssimo o livro custei achar e ele tem código de cor por quê? porque cada um enxerga diferente então por isso que a gente enxerga a cor e mais alguns detalhes aí que a Bíblia conseguiu detectar aí para melhorar o trabalho então a gente vai olhar aí né para corrigir isso e realmente ficou excelente eu acho que foi um grande treinamento para o João né fazer essas análises filogenéticas né a Bíblia comentou que a gente fazia muito disso um tempo atrás mas eu acho que o dele deu para a gente rememorar isso aí e ele também praticou um grande treinamento aí nessa parte o que faltou foi a morfologia mas foi além do que a gente poderia fazer né mas está de parabéns ele e a Maiara excelente trabalho né muito obrigado e vamos seguindo aí parabéns João muito obrigado Luiz pelas considerações e também por contribuir para a formação né do João e agora eu passo a palavra para o João João se você quiser fazer alguma consideração final fique à vontade primeiro eu gostaria de agradecer a Vivian mesmo por aceitar né a a Banquim e a todas essas considerações que realmente é me ajudaram muito a pensar realmente os erros e tal né o Luiz também principalmente foi ter dois anos atrás quando ele me chamou para participar para para participar do laboratório que eu estava no Carlos né para cima bolsa e ele me chamou para participar a Maiara também a Maiara principalmente a Maiara que ela não pode estar aqui hoje felizmente que ela me ajudou muito durante o meu processo de crescimento no laboratório ela sempre muito disposta a me ajudar quando eu errava quando eu tomo alguma dúvida a Maiara tem grande influência no crescimento dentro da meio científico agradecer a todos que estão vendo até agora a apresentação quem me apoiou nesses quatro anos e meio de graduação toda minha família que eu também chamei para participar para ver acho que é isso muito obrigado João eu gostaria então em nome dos coordenadores da disciplina cumprimentá-lo pelo êxito na compreensão de todas as exigências para você concluir a disciplina de trabalho de conclusão de curso né reforçar que essa questão mesmo da pandemia é algo extraordinário e que a defesa de vocês na verdade desse primeiro e segundo semestre de 2020 são dois diplomas o diploma de conclusão do curso mesmo da monografia e de resiliência também né então eu o cumprimento por isso agradeço muito a participação de todos vocês cumprimentar a orientadora né Mayara não pôde estar aqui mas a Mayara tem contribuído para a formação dos alunos é recorrente né a participação dela na disciplina como orientadora com a orientadora então a gente agradece bastante Mayara depois você vai poder assistir ao vídeo que vai ficar disponível no canal quem estiver nos assistindo agora se quiser rever a defesa do João pode ficar à vontade tá se inscrevam no canal ativem o sininho para receber mais notificações de defesas na área ambiental e eu aproveito antes de encerrar a nossa sessão né para convidá-los a assistir a próxima defesa agora às 15h30 nós teremos a defesa da Gabriela Fernanda Garcia Oliveira e ela vai falar um pouco para nós sobre a investigação de RNA de SARS-CoV-2 em superfície de duas unidades de saúde durante a pandemia de COVID-19 em Belo Horizonte Minas Gerais então não percam mais esta apresentação semana que vem nós temos mais defesas de segunda até quinta-feira sempre no horário de 13h30 e 15h30 então eu agradeço a participação de todos vocês tenham uma excelente tarde e os que puderem retornar ao canal às 15h30 serão muito bem-vindos fiquem todos muito bem e aí e aí e aí